Estão a queimar os próprios elétricos Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é dia da final da nossa liga e onde é que nós estamos? Já no dragão Embora que agora estamos viajando ali e já estamos atrasados Sejam bem-vindos, siga e é isso Já sabes, além além é muito bom, mas se gostarás desse tipo de conteúdo É se inscreve no canal, goste do vídeo e se vamos lá para a final da nossa liga Que é hoje, vou conquistar a primeira, caralho Já chegamos, Malta Só para cá, para ver isso O Mar Azul chegou, a Leirinha, bora Porto Já entramos no estádio Malta Nunca vim a estádio, vou ver como é que é Se é bonito ou não Acho que deve ser parecido da aula da Alvair Oordo tem tempo A melhor palavra O中 da avent privatização Ele já está acallando A aviou Vamos para Cana Estradua Não faz nada Fala Não faz nada Valuou O que é isso? 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 O que é isso?